Pode ir, Luiz. O ActiveCare foi lançado na MT no ano passado e é um serviço de monitoramento e acompanhamento de produtividade dos equipamentos da marca Volvo, que permite que o cliente controle a produtividade da sua frota e também monitore o bom andamento, o bom funcionamento dos equipamentos. Em alguns casos, nós vemos que, apesar de haver o aviso no painel de que há alguma má função, que há algum problema, infelizmente, por razões diversas, o operador não para a máquina. O que nós fazemos através desse serviço é entrarmos em contato com o cliente, informarmos a respeito da unidade que tem a falha, ao mesmo tempo informarmos o nosso distribuidor que isso está acontecendo e, se for um caso crítico, nós solicitamos que a máquina seja estacionada. Com isso, o que se evita é uma falha grave e, obviamente, a necessidade de que a máquina parasse para se fazer um reparo de médio ou grande porte. Na questão produtividade, o que a gente vê claramente é um potencial muito grande de se otimizar, principalmente, a utilização da máquina em marcha lenta, que nós vemos que, de forma geral, há uma utilização excessiva e, também, em aplicações específicas, considerar potencial de redução do consumo de combustível baseado, não somente na forma que o equipamento é utilizado, como também na forma de condução do mesmo. Então, há dois benefícios, um com foco na produtividade e outro com foco na resposta da máquina, de alguma forma, identificando alguma falha e informando rapidamente para o cliente. Qual é a perspectiva para o mercado brasileiro desse serviço que vocês estão oferecendo embarcado no veículo e com uma subscrição de um ano? E como é que seria a abordagem após esse período? Como é que vocês estão vendo a aceitação no mercado? Inicialmente, nós desenvolvemos um processo comercial que disponibiliza o serviço por um ano, desde a data da entrega técnica do equipamento para o cliente e o cliente tem acesso aos relatórios, aos reports, ao monitoramento da máquina e, com ele, entende que há um ganho tangível na utilização da ferramenta. Ao longo de um ano, ele tem condições de ver que o custo pelo qual a característica é vendida definitivamente possibilita o retorno sobre o investimento. Após esse período, é demonstrado o range de produtos que podem ser montados em cima do Active Care, seja um monitoramento de falhas, um monitoramento da produtividade, na verdade, é um cardápio bastante variado de produtos e possibilidades. O cliente, então, toma a decisão se ele quer continuar com o serviço, aí opta por um serviço de assinatura anual, ou se ele gostaria de interromper, voltar a um outro momento. A experiência mostra, não só no caso do Brasil, mas principalmente na América do Norte, onde nós lançamos há dois anos, que uma vez dentro do serviço, o cliente identifica rapidamente os benefícios e ele tende a não interromper esse processo e dando continuidade ao mesmo.